Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games e vamos jogar aqui pela primeira vez, vou testar o jogo Watch Dogs 1, o primeiro jogo, né? Nunca joguei, vou jogar pela primeira vez e ver como é que é. Sei que esse jogo não é perfeito, inclusive melhoraram muito no Watch Dogs 2, parece que o 2 chegou muito próximo à perfeição, né? Mas vamos testar o primeiro, vamos ver, porque como eu nunca joguei nenhum dos dois, eu quero muito jogar principalmente Watch Dogs 2 por se passar em San Francisco, né? E eu quero ver realmente o realismo, parece que tem bastante realismo, mas o primeiro eu quero jogar mais pelo estudo arqueológico, pra gente sentir como é que é esse primeiro jogo. Vamos lá. Olha, gente, o seguinte, 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 O que foi isso? 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 Vamos olhar aqui, chave do sistema, não entendi se a gente conseguiu uma chave do sistema, isso? Dinheiro, sempre bom, não necessitamos de dinheirinho, pera aí, o que temos aqui, não tem nada? Tem, sempre tem, não, não tem, sempre tem ou não, isso é um pouco mais rápido, rapaz, ele está no ambiente interno, daqui a pouco ele corre E aí, mano? E aí, mano? Está ferrado aí, mano? Mas onde você está? Ah, precisei fazer uma ligação, pegou o que queria com o Morris? Ah, você está brincando Vamos arrumar essa bagunça, para de admirar seu trabalho Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pires Você não está conseguindo identificar o drama entre grandes que estou criando Não gosto de deixar nada na cavada, vamos tirar o lugar Não, tarde demais, já está no fim e o Chicago está liderando O jogo está acabando, nós estamos sem tempo Belo tio Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem então, me conte sobre a sua ligação Que bom que perguntou Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós, precisamos distrair isso Eu liguei para a polícia Não fez isso Ah, sim, é verdade, então quando a polícia aparecer e os soldados de Morris chegarem vai ser... Pô, 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 pô George, diga que está me ligando Não, não, eu liguei para eles também Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo Assim você e eu podemos sair sem ser os notários Mais tarde você vai me agradecer Ótimo, os policiais chegaram totalmente Eu cuido deles, pegue o Morris e tire ele daqui Morris, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele não atingiu lá, ainda tem um preguiço de novo Vamos lá Fuja escondido da polícia Tem um problema com essa dublagem, é que o cara é muito carioca Carioca demais, então ele está puxando muito o S aqui Peraí, máquina de arremesso Peraí, o nosso caminho é para onde? Para lá? Então vamos explorar aqui, é claro Deixa eu entender a mecânica, porque fica esse negócio Isso aqui é para a gente saber sobre o personagem Não, esse caminho está com o cara de seu caminho certo Ah, eu mato aqui 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 Máquina de arremesso Ah, a gente vai arremessar lá no carinha, né? Que isso? Que isso? Você foi identificado Eita, nós Tá bom, né? Estão explorando o cenário aqui, rapaz Eu acho que vai ter que jogar essa máquina de arremesso Os caras devem estar para cá Quer ver? Ah Vamos lá É um Viceroy Tudo que a gente pegou aqui não vale? É isso? Ou vale? Não vale, olha que sacanagem Já acharam os cadáveres, né? Vai ligar, né? É isso? Vai ligar, né? É isso? Ué Não tá funcionando Não tá funcionando A máquina Ai, caçamba Eu achei que ia Que ia Hackear a máquina, né? Então não tá dando certo, não Foi mal aí, meus queridos Meu Deus Perdoe-me Vou tentar agora Ah tá, aqui é só dinheiro Achei que ia abrir alguma coisa aqui específica Ah, não, burro Que burro Que burro O cara tá do outro lado, meu Eita, nós Se não gostou da música que você tá tocando Troca de música Se o rádio não tocar A música que você quer ouvir Não procura Ah lá, os carinha aí, rapaz Ah, fez um barulho lá, os caras foram pra lado, né? Agora a gente pode ir pro outro lado É isso? Essa é a mecânica? Tá bom Agora o outro carinha tá aqui, ó Só que agora ferrou, né? Ele vai vir aqui atrás Não? Como que a gente foge agora? Será que dá pra gente ir? Dá Ufa Atrair Ah, a gente faz um barulho lá que faz Ah, rapaz Beleza Beleza Agora entendi a mecânica Pressione beeper escalar Vamos lá Não é nenhum Assassin's Creed, mas escala, né? E aí? Ah, tem que hackear a câmera Câmeras podem ser usadas para alcançar Falha no reconhecimento facial Siga o fluxo de dados até sua fonte Ah, entendi Você vai pra outra câmera E aí? Mais uma câmera aqui Várias câmeras Várias câmeras Vai até o andar superior Foi isso? Deu? Hackeado Hackeado o que tinha que ser Beleza Voltando pro rapaz Ah, tá A gente conseguiu abrir a porta aqui Beleza Então vamos que vamos Mais stealth aqui Me dê motivo Me dê motivo Para ir embora Segure LB para abrir a roda de armas A gente tá aprendendo aqui, meus queridos Isca Me dê motivo O que a gente faz com a isca? Joga a isca Joga a isca na área designada Jogar aqui É isso? RB Nossa Tá Confuso isso Beleza Pressione X para hackear a isca Ah, o negócio é o cachorro Esconder-se Beleza Ah, vamos por trás aqui, né? Tem que ser por trás E aí? Alcançar Alcançamos já Ui Eita Isso é babaquia, esse cara Perfilador para detectar possíveis recompensas de hackeamento Cadê as recompensas? Nossa, complexo esse jogo aqui Então é uma mecânica bem diferente Legal, estou gostando Ah, a equipada azul? Ah, entendi Nossa O cara está bravo A gente vê o salário de cada um, aqui é interessante A gente vê o salário de cada um, aqui é interessante Hackei o cara Ah, estamos hackeando a galera aqui Ah, eles estão tirando foto da briga, né? Que interessante O que é mais que a gente hackeia? Sabe que isso na vida real é assim também, né? A gente sabe Mas ninguém para hackear? Não Não Torcedor de futebol Ah, esse cara está filmando Ah, é Hackei é um rapaz Pode hackear quem está usando os celulares Ou não? Ou é aleatório? Bom, beleza Hackei é uma galera Não, espera aí, não é isso não A gente vai ter que ir por trás aqui, né? É, vai por trás Ae Turururu, tururu Caixa eletrônica Não custa nada a gente dar uma hackeada, né? Também Aí, é muito dinheiro O dinheiro é sempre bom, né? O que mais? Olha o público se mexendo lá no fundo Dá uma olhada, que coisa bizarra Olha isso Olha, são os bitmaps balançando Ah, agora a gente tem que achar a guarda com o código Beleza Vamos mudar aqui de câmera É, na verdade a câmera serve para a gente Navegar no ambiente, né? Acha Aqui é a rede do estádio Criar um apagão Segura a LB para abrir a roda de armas Apagão, desbloqueia a habilidade para criar Apagão, desbloqueia a habilidade para criar Ué Não? Não? A pistola está sendo tomada? Pera aí, não Aqui, apagão Temos que desbloquear a habilidade Ou não? Eita, foi Agora a gente pode entrar aqui, é isso? Eita, ó Caos Total caos Vamos lá Aê, vamos fugir dessa bagaça Deu brincar no cavalinho aqui, né? O que que é? Segure Entendi Vamos lá Aê, Dan Vamos lá Jordi Aê, Jordi Muito obrigado, Jordi Aê, Jordi Aê Aê Eles são Aê, eles são Mãe Cumpinam a Mãe Não tem nada disponível, né? Porque está pagado Nossa, é um arcade Que nem um arcade Não é arcade nem, acho que é um slot machine Quando eu vejo um arcade eu acho que os desenvolvedores fizeram um minigame O meio do jogo, que coisa feia apagar o negócio. Saia da área de busca da polícia. Beleza. Vambora, vambora. Que cidade que é essa? Abrimos o Open World. Ah, para dirigir deve ser, né? GTA. Ah, dá para olhar para trás. Beleza. E a polícia aí? Não, polícia. Desculpa aí. Fazendo essas barbeiragens, a polícia vai atrás não, né? GTA da Ubisoft, meus queridos. Ah, a gente pode hackear os semáforos. Muito bom. Muito bom. Bom, só temos que fugir, né? Basicamente, a nossa missão é só escapar. Nossa. Foi mal aí, galera. Nossa, que barbeiragem, hein? Vambora, vambora. Foge aí. Agora. Como a gente hackeia as coisas para dar certo. Ou, tá. Vamos hackeando os semáforos. Uma hora a gente consegue escapar aqui, né? Ah, a gente não tem uma bateria para hackear o semáforo. Olha que interessante. Você precisa de uma bateriazinha. Ai, nosso carro está bem zoado, hein? Não, polícia. Será que a gente tem que roubar outro carro? Sai fora, polícia. Sai fora, sai fora. Vamos lá, vamos lá, vamos nessa. Não sei o que a gente tem que fazer aqui, mas a gente tem que só fugir mesmo. Pare agora, paro sim. Tô com um problema sério, inclusive. Foge aí, rapaz. Ele não corre muito, né? Precisa correr mais. Como corre esse rapaz aqui? Assim? Não. É assim, ele corre um pouco mais. Nossa. Tudo detonado. E aí, não conseguimos outro carro, não? A polícia vai chegar aqui, rapaz. Vou tentar pegar esse carro aqui. Nossa, até o botão de roubar o carro é o mesmo do GTA. Vou tentar. Vou detonar esse também, né? Muito provavelmente, detonarei esse carro também. Tem o freio de mão também, né? Porque acho que para virar, a gente tem que pegar freio de mão. Vamos socar o pau agora. Vai pegar a gente, não. Aí, o freio de mão, você consegue virar melhor a... Acho que agora a gente consegue escapar, hein? Dos homens. Ae, conseguimos. Vamos lá. Agora temos que chegar no lugar. Pegar aquela ponte, né? Pera aí. Como que a gente pega essa ponte aqui? Vamos por aqui, não dá para ir para... Opa. A barbeiragem aí, rapaz. Mapas e GPS. Tá. Ah, tá. A gente coloca o marcador. Beleza. Entendi. Então, vamos abrir o mapa e colocar o marcador lá para o... GPS nos avisar como que a gente chega. Magavilha. Podia ser automático o GPS. Tudo bem. Você tem que colocar. Esse carrinho bem zoado, hein? Vamos roubar outro, velho. Eu tô... Ah, eu queria aquela amarelinha. Oi! Volta aqui, amarelinha. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu quero você, amarelinha. Bonitinho esse carrinho aqui. Manda aí. Eita, dá umas... Slag. Aí, passa o carro aí, rapaz. Pets Lions. A rádio não vai ter o charme da rádio verde. Ah, é em Chicago esse jogo. Fala para a patroa que a patroa já foi... Ah, aqui não tem a graça do GTA de passar por cima desses negócios. Ah, desculpa. Era para apertar X. Que burro. Em vez de apertar X para hackear o letreiro aqui, ó. Eu apertei o Y para ele sair. Foi mal. Joga de maneira burra. Olha, tá aí. Amarelinha. Quero amarelinha de novo. Vamos lá. Vamos lá para o nosso esconderijo. Nosso esconderijo tem... Tem Quick Travel depois que chegar nele, né? Não vamos usar aqui. Provavelmente ele vai fazer... Se ele não paga isso daí, ele vai conseguir hackear mais coisa rapidamente, né? Se você passar no sinal vermelho, não deve ser uma contravenção de policia e ir atrás, né? O cara do jogo ia ficar muito chato. Ah, o máximo que tem é uma buzina. Tudo bem. Porque o jogo não pode ter um realismo. Também o limite... O realismo... Está dentro do limite da diversão também, né? Essa música eu não gosto. Desculpe. Explodir? Como assim? Ah, ele se esconde. Beleza. Qual é, meu irmão? Qual é, meu irmão? Não sei tanto esconderijo aqui, meu irmão. E aí, rapaz? Belezinha? Viajou recentemente para Nova Orleans. É aqui mesmo? Tem que explodir esse negócio? Sério? Não. E aí, meu irmão? Cadê a entrada desse negócio, meu irmão? Ah, tem escada aí, meu irmão. Vamos roubar um dinheirinho aqui. Não dá para roubar do termino. Subir, né? Cadê a galera? E aí, galera? Cadê vocês aí, mano? Sei lá o que é isso. A não ser pular ainda o negócio. É aqui o negócio? Ah, aqui é um cover. Nada a ver. É, se eu descobrir onde eu esconderijo, eu posso ir, Ubisoft. Se eu não descobrir, vai ser meio difícil. Ah, lá embaixo. Já vi. Tá. Vou tentar pular do outro lado aqui. Vou tentar... Tentar do lado certo. Isso aí. Nossa. Que burrice. Que burro! É muito burro, né? Não é pouco burro não. É muito burro. vamos lá sobe aqui a bagagem cadê a escadinha aqui subimos por aqui e é nesse andar e agora a gente chega aqui pronto ae chegamos no nosso esconderijo vamos lá para a cutscene vamos lá basicamente a história é a vingança do tio a motivação não é tão é interessante mas sei lá falta alguma coisa olha que legal a projeção o ponto de habilidade ganhamos aqui de hackear vamos ver o que a gente pode fazer nada só tem esse tem certeza que você vai adquirir essa habilidade por um ponto? não só pode ser a única opção aceitar por torres e garagem ah agora abriu mais coisa tem que ser que ele era obrigatório semáforos ferramentas do hacker entendi pontos de habilidade disponível agora a gente tem cinco reforço de hack reforço de hack bateria extra controle do trem e aqui e aqui pontes aqui abre a ponte não aqui bloqueadores segure para levantar e abaixar os bloqueios ah isso deve ser legal esse a gente faz bateria extra custa quanto? aqui já não pode aqui aumenta o dinheiro recebido vamos dinheiro é importante e vamos pegar uma bateria extra também beleza ah tem mais coisa na árvore ah que burro tudo bem é que tinha aqui condução itens criados combate e tal da armadura tudo bem agora a gente sabe última chance missão concluída é aqui tem que mexer no computador provavelmente sistema de descanso os esconderijos para descansar descansar muda a hora do dia inicia o nível de criminalidade e não disponível durante as missões beleza o que é isso aqui? sempre guilherme briggs idem pierce ah tá só para tocar ah tá são os arquivos de áudio aqui entendi beleza o que mais temos aqui? eu queria ver um crossover do watchdogs com o essa sim 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 essa não tem mais roupa nenhuma aqui sem roupa mesmo rapaz tá pensando o que meu irmão é nóis que hackeia meu irmão vamos lá então dormir né tem que fazer pra dormir uma belíssima noite de sono seis da manhã seis da manhã não era de gente não né gente não acorda seis horas da madrugada não e olha o sonho vamos para a pauninha aconteceu algum acidente em termos de hackeagem mas ó essa esse estilo de arte aí de dando problema assim na tela eu não gosto muito não essa direção de arte eu não escolheria isso não porque como vídeo digital simplesmente parece erro né parece problema mas não é eu não achei legal não em 2012 coitada menininha o cara que atirou vamos se vingar rapaz a arma desbloqueada beleza computador aqui não tem nada né saia do quarto a área de dinheiro e aí tá e aí e aí e aí e aí e aí o que é isso o que é isso é o pior que na vida real vai ser assim também chave do sistema chave do sistema é se hackeia todos os npcs né a gente já hackeou isso aqui vamos para a câmera como assim hackear aqui o rapaz o rapaz o cara faz um teste para ver se ele é psicólogo é legal essas histórias emergentes assim ainda o a desculpa aí e aí tá eu tava ouvindo a história acabei viajando perdão baguncei a parada aqui baguncei a parada aqui meu irmão vamos achar um crime somos suspeitos de um crime perfeito mas crimes perfeitos não deixem suspeitos dá pra gente descer por aqui dá né ainda bem é vamos roubar esse carro aqui vamos roubar esse carro é nóis que rouba carro nóis rouba mesmo nóis rouba carro mesmo e o cara que tá ouvindo música ruim é isso aí é nóis é nóis irmão nós rouba carro mesmo chegamos no crime perfeito tenha cuidado por que que tem que falar com essa voz assim ele tem que falar porque ele tem que mostrar que ele é um cara especial vá até a área triângulo perfile para identificar não seja detectado espere por um alerta avisando que intervenha pegue o criminoso sem matá-lo sem matá-lo para ganhar a maior recompensa tá né muita informação aqui né muita informação pra gente mas vamos lá como que a gente perfila vamos perfilar a galera ele está perto precisa encontrá-lo a gente só fala desse jeito a partir de hoje eu só vou falar desse jeito ele precisa está procurando por ela ele está por perto vamos encontrar ele eu não sei onde ele está será que ele está dentro do prédio não pode estar no beco ae corno agredindo a moça né vou te pegar mano vou te pegar mano está pensando o que que é nós que corre mano não sei qual que eu botou que eu vou dar porrada mas vamos lá vamos pegar ele vai desgraçado ae toma porrada maldito bateu em mulher tomou porrada magavilha magavilha reputação olha vai aumentar nossa reputação reputa né novas habilidades vamos ver nossas habilidades vamos aumentar nossa habilidade de de que roupa de condução acho que é importante que a gente é meio ruim né meio braço ponto de habilidade ativa alarme destrava portas de veículo não ah esse é bom depois pra ter esse hein é que a gente não tem mais ponto de habilidade nenhuma também né parabéns aqui a de combate mira firme eu queria a de defesa né como eu sempre faço em todos os jogos ah aqui a de defesa resistência tá depois a gente vai ter que fazer aqui também gastei todas minhas habilidades ah eu sou um gênio né parabéns pra mim e agora o que hasteamos agora ele abre o mundo pra gente explorar isso ele tá ligando pra gente aí Nicole vamos lá vamos lá Nicole Kidman ah eu gostei de supermelho vamos lá morris eu achei que era aqui foi mal eu tô pegando eu queria pegar aquele dinheirinho que tinha lá eita carro sob demanda para ter veículos entregue por perto abre o smartphone seleciona nossa imitação de GTA total seleciona o aplicativo carro sob demanda desbloqueie veículos para compra dirigindo eles ou hackeando civis compre veículos diretamente no aplicativo não disponível durante as missões tá bom peraí vamos testar isso carro sob demanda cadê ah entendi é de graça isso eu tenho que pagar só tem essa porcaria que eu tenho aqui do lado ah dá pra gente mudar tem uns carrinhos bons aí tem uns de graça e tem alguns que tem que pagar caro pra caçamba ó moto de graça motinha ó motinha boa onde ele é entregue o negócio nada a ver né vamos lá deixa eu hackear essa galera aqui eles estão na vadiagem não mas eles são de boa estão de boa toda a galera aqui tá de belezinha quem é que a gente hackeia aqui eu gosto dessa dessas informações da galera aqui isso é legal tá vamos ver lá nosso carro que entregaram inclusive tem uma marcação aqui que eu não sei o que é opa esse carinha tá com azulzinho ah entendi azul a gente pode hackear o cara disse que entregou mercadoria é só ir lá pegar eu não vou tocar nisso é todo seu entendi o que que é isso que que é isso ATM dinheirinho né que bom é nós que quer dinheiro não vem não polícia a nossa motoca pegamos pegamos nossa motoca pegamos nossa motoca e vamos para a missão que eu não sei onde é então pra ver onde é a gente vem no mapinha o que que é isso aqui sistema desbloqueia pontos de interesse ah tem Ubisoft The Game que é torre de interesse alcance a base da torre instale um backdoor para desbloquear atividades dentro da região entendi vamos ver vamos ver a gente tá testando temos que ver o que o jogo nos oferece vamos lá peraí cadê a torre é aqui mesmo que a gente desbloqueia a torre é aquele negócio não ué a torre é isso usa a câmera é isso calma vamos por partes aqui para entender como é que funciona é isso vamos hackear o rapaz aqui vamos hackear essa outra câmera eu não sei como a gente desbloqueia esse negócio não ele não sobe ah ele sobe tem uma escada aqui deixa eu entender alcance a base da torre instale um backdoor para desbloquear a base da torre é lá em cima é isso como a gente sobe lá olha o cinema o rapaz tocando tambor bate forte o tambor eu não sei como a gente chega na base da torre o Ubisoft ajuda aí mano aaa tá tá aí entendi a gente precisa entrar aqui de alguma maneira qual é a maneira que a gente entra aqui que há uma dificuldade que eu não sei entendi ah tipo um minigame né não dá pra tirar essa música ruim não deu muito obrigado plataforma tá mas eu preciso chegar lá né ah por aqui ah entendi ting então a gente usa aqui o sistema abaixa essa empilhadeira aqui tá aberto a gente consegue subir aqui esse aqui preso por perseguir celebridades é isso a gente vem aqui e sobe é crime detectado não vou ver o crime não escala aqui beleza não tira essa música ruim pelo amor ficar ruim do inferno ae entendi agora como que a gente sobe lá essa empilhadeira aqui não faz sentido ela nem descer nem subir a gente precisa mover ela bom vamos abaixar isso para a gente ver o que faz para a gente ver o que faz para a gente ver o que faz isso aqui eu acho que a gente tem que mover essa empilhadeira aqui né não não ué não adianta subir aqui será que é isso que a gente não não só que essa empilhadeira é só para enganar a gente talvez aí a gente pula aqui ó e vem para cá beleza era só para enganar mesmo era só para enganar mesmo a gente a gente sobe a gente sobe bala para a base mete a câmera lá mano mete lá meu irmão destrava a porta eu estou começando a entender a mecânica do jogo começando a entender e agora a gente hackeia a bagaça o jogo da pós-modernidade né olha aí que maravilha vários pontos de interesse entendi recompensa abrir a roda de progressão ah tá a gente ganhou uma o que a gente ganhou aqui ah tá vendo ele não deixa na verdade não é ele deixou uma das rodas abrir pesquisa sites hotspots conquista obtida para completar todos os contratos colete de quatro registros de áudio colete de quatro registros na arma não precisa o que é isso aqui desbloqueei todas as músicas muito obrigado também essas são as conquistas né peraí temos as investigações aqui é quanto falta tá vendo vou fazer descartáveis 1 de 8 contratos online jogo do copo o que é isso como assim missões principais Luciano o grande Luciano é aqui não é na verdade é o progresso só tá vendo é isso vamos lá Luciano podemos pular aqui a gente morre acho que pode eita dá uma porradinha se machuca cadê a nossa motoca cadê a nossa motoca a nossa motoca vamos lá ai tem os minigames o que é esse minigame que tá aqui caso seja um minigame eu vi o x aqui cadê não não é aqui não olha que legal o que é esse negócio marcado aqui tá com certo destaque vamos ver parece uma pílula pílula anticoncepcional vamos ver olha que legal rapaz olha só vamos hackear a galera não dá pra hackear a galera tem ninguém hackear é que eu não entendi tem alguns hackeados que ficam verdes nosso trabalho de tradução desse jogo é um trabalho absurdo crime ah tá você tem que colocar pra baixo pra ele mostrar o crime comprar ah aqui você compra medicamentos nossa só aquela televisão 5 frames por segundo não quero não meu querido sou uma pessoa saudável não quero medicamento vamos hackear essa pessoa tá vendo aí vai desbloqueando veículos vamos resolver esse crime aqui esse é meu problema com jogos sandbox tá vendo acaba aparecendo muita distração do que o jogo ensina olha o criminoso aí esse é o criminoso ai que ruim me viram a vida vamos lá vamos pra mais uma fase de missão se o gameplay já tá grande mas vamos mais uma fase de missão vai pra campanha em si ó tem uma uma bebidinha aí no negócio aqui tem a roupinha do rapaz não vou ver a roupinha não que isso que bugado não foi mal aí condomínio fechado das elite das elite rapaz tá pensando o que nossa opa a boca suja aí que isso também que vocês não viram foi uma coisa bem boca suja olha muito boca suja pessoal aqui do condomínio fechado das elite mano como assim não existe esse negócio de portão no meio da rua aqui isso aqui não não existe não é verdade cadê desculpa aí galera era um ponto de ônibus que eu quebrei né que tinha que chegar desculpa aí galerinha tem que vir aqui e apertar Y se eu tiver a moto em cima ele não vai iniciar a missão né burro você não consegue iniciar a missão com o veículo inclusive tem que estar na como pedestre vamos ver a missão irmão mais velho pesado 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 isso nossa não é aqui vamos dar a volta aqui pelo pelo bequinho ah não quem tá fechando olha como a gente vai eu tô gostando bastante do jogo o pessoal falou que o jogo era muito muito que era promissor mas era meio fraco mas eu tô gostando viu tô achando bem tá me pegando tá me pegando tá interessante o personagem ele é meio raso mesmo o personagem principal mas olha lá ele tá indo visitar dois não acho que tem dois nove três nove nove dois nove dez bom nesse caso são dez casquinhas de aniversário um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vamos dois 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 três dois Obrigada. E a Landa disse que é a forma que ele tem de manter o controle. A terapeuta está ajudando. Não é bom, mas devagar. Porque é difícil, mas vamos melhorar. Jax. Oi. Desculpa. Posso ganhar um abraço? Uau. Você está grande. E o que você tem? Uau. Legal. A prova é muito interessante. Por que eu não quero vocês lindos? Eu quero conversar com vocês. É importante vocês estarem aqui. Eu tenho que garantir que as coisas vão ser diferentes. As coisas vão ser diferentes. Eu tenho que garantir que as coisas vão ser diferentes. Eu não vou dar muito cuidado com você. Para fazer problema com você é pouco eu. Esta bem bacana. Estou gostando. Estou gostando bastante da história. essa ligação emocional tá interessante nossa, um detalhe eu nunca vi um jogo fazer isso, vocês não estão reparando mas olha isso, ele ficou perto do banco e ele colocou um pé só olha isso que inacreditável tecnicamente isso daqui é muito bacana olha isso agora se ele sai, ele coloca o outro pé aí, olha, colocou o outro bem legal areia vamos ter que entrar na casa agora, vamos ver não, todos eles eram vigilantes eu acho que não, mas eu sou um gatinho cruel eles não podiam comigo e eu já perdi você não me apetar para não mexer com a irmã sempre quando eu gostei muito doido o papai é muito rico durante o tempo que passa esse bolo de amigasado o bolo ficou horrível queimado, carinho o papai era doido fez uma coisa muito feia mas sempre se preocupou com a família eu já estou falando de esquerda não, não, por favor, pode falar fala logo que nem você acha que o número consegue escalar de esconder eu não sei qual é a graça mas a polícia não vai achar isso nem um pouco de errado eu vou te dar um conselho vai lá fora sai um pouco vai viver a sua vida e para de me ligar o que você falou? desculpa a polícia pode rastrear a polícia pode rastrear ah, ótimo ótimo olha só olha só você está olhando as fechaduras olha, eu posso cuidar disso sozinho não precisamos da sua ajuda eu posso encontrar esse carro olha, preste o pessoal eu não sei, você não mudou nada não precisamos da sua ajuda por favor, pare de tentar resolver nossos problemas sempre que você tenta só piora as coisas olha só olha só a gente vai rastrear a gente vai rastrear olha só e aí é fácil em captura suspeito e a vontade né tinha que terminar o gameplay mas não vou terminar não inscritos tem muita agora para um momento emocionante aqui esse cliffhanger vamos atrás desse corno a nossa que legal negócio que a gente quebrou aquela hora continua quebrado e aí e vamos lá e vamos pegar esse maldito aí e como que vai derrotar E aí E aí E aí E aí E aí E aí e vamos lá vamos pegar esse corno peraí não dá para gente usar o o ré aqui nele não dá para usar vamos pegar ele vamos pegar ele o que ocorreu um pouco mais rapaz né a beleza E aí 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 a gente vai ter explodir em cima dele e aí 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 Temos que descobrir quem foi A Rádio está construindo um novo centro. Armado e perigoso. Não, não vou ficar ruim, não. Abrir a árvore de habilidades. Não é preciso prática nem tão pouco habilidade. Eu quero essa porque a gente precisa aumentar o nosso poder aqui de proteção, tá vendo? Mais resistência. Vê que as nossas missões vão ser mais de stealth, né? Então também tem esse detalhe. Aqui a gente tem habilidades de itens. Ah tá, granada de fragmentação, temos condução de veículos. É, acho que é importante, né? Ativa alarma e desestrava parte de veículo. Vamos usar um negócio só pra isso. Vamos usar esse, velho. Pronto. Então a gente vem pra esse aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Vamos roubar esse carro aqui? Maravilha. Nossa, esse carro corre bastante, ó. Maravilha. Maravilha. Então vamos fazer o quê? Vamos descer do carro. Vamos pegar um carro decente, né? Olha aí, Chicago. Esses metrôs suspensos aqui são as características de Chicago. Mas é isso, meus queridos. A gente vai ficando por aqui. Certo? Acho que deu pra dar uma boa ideia do jogo. achei bom jogo, bem legal o pessoal falava, falava mal nossa, várias coisas hotspots olha que legal são os pontos da cidade vamos desencerrar então, quer ver isso? vamos ver se tem um hotspot aqui perto olha o mapa aí em 3D tipo Google Maps vamos num hotspot só antes de encerrar o vídeo então, vai então vamos num hotspot vamos ver se tem alguma galera hackeável aqui ninguém hackeável aí fugiu, rapaz vou pegar esse carro aqui carro simpático sai daí, moço olha lá, moço tava ouvindo um blues tem um gosto musical melhor do que os outros foi mal, foi mal aí a barbeiragem vamos só ver o hotspot da cidade de repente, ver o lance da roupinha também, aqui, ó que já estamos passando tem uma roupinha por aqui, ó deve ser cara, né estamos centrando a cidade Cold Fear cadê a roupinha? ah, não é? aí sacaneou, né? não, vamos no ponto da cidade vai, não vamos ver roupinha pronto não é de ideia cadê o ponto da cidade? City Tour aqui aqui, olha que interessante faz o check-in recuperando itens parabéns pro seu primeiro check-in ah, você desbloqueou uma insígnia é o soft the game, né? são 10 pontos na cidade bom, já que eu falei que a gente ia na roupa vamos lá na roupa, vai aqui, ó não ouviu não não ouviu música ruim, não olha que legal ali entra um negócio bom, aqui a gente compra roupa vamos ver o que tem de roupa disponível que roupa que a gente vai usar aqui nossa, aí já custa caro, né? a roupa é uma vermelhinha, vai a gente vai encerrar o gameplay, meus queridos vou comprar uma roupa vermelhinha aqui pronto ae é isso vamos encerrando, então? vamos encerrando espero que vocês tenham gostado essa foi a introdução ao Watch Dogs e... a gente queria mostrar mesmo um pouco pra você porque que os caras estão atirando a gente? não atira a gente, não morremos pior que a gente jogou até aqui sem dar tiro pior que vamos dar um tirinho, vai, antes de encerrar, vai sair atirando na galera aqui só pra... na galera não, né? não vamos atirando a esmo, não vamos atirando... quem atira na gente, né? ele tá quieto lá, Trunks vem os caras atirando a gente pelo amor, né? mas é isso, meus queridos tem mais um ponto aqui? olha se a gente já fez ah, mais um ponto aqui de... mais um ponto turístico aqui pra ser explorado é isso selecione pra ver a história do local olha só prefeito deixar presente, olha que interessante você vê a história do local carding center, isso que eu gosto da Ubisoft, tá vendo? eles misturam educação cultura informação com diversão aí, já podemos aprender sobre o carding center é isso, meus queridos vamos encerrando agora a gente encerra, hein? estamos enrolando demais mas agora a gente encerra gostaram do vídeo? dá um joinha pra gente adiciona os favoritos o que que é essa... ai, ó tô quase não encerrando de novo, hein? o que que é esse negocinho azul, ó? esse rapaz ah, ele é traficante o nosso sistema aqui tá com problema olha... ah, não vamos ter que fazer vamos ter que fazer, meus queridos vamos vamos ao psicodélico é um minigame é um minigame que genial vamos lá, psicodelia drogado agora, rapaz, hein? psicodélico vai, antes de encerrar, vamos então, vai esse jogo é bom, hein? o jogo é incrível olha isso não entendi nada ah, você tem que cair em cima da flor aaaah você tem que cair em cima da flor olha que psicodélico eu gostei muito, muito desse jogo olha só que bacana Lucy in disguise with diamond eita que dificultou ai ai, quase, quase caiu fora nossa, é difícil aqui você tem que meio que angular ele vai mais ou menos pro mesmo caminho mas você tem que dar uma angulada no local ai, é um jogo muito rico, hein? muito bacana conseguimos? ó, terminamos concluído muito bacana esse jogo, hein? parabéns, Ubisoft Ubisoft sempre surpreende a gente com jogo legal o jogo já surpreende o jogo já é antigo mas pra mim surpreendeu porque é a primeira vez que eu joguei, né? ah, tem o próximo trajeto entendi novo recorde olha o meu próximo trajeto aqui psicodelia total mas é isso, meus queridos vou ficando por aqui enquanto eu fico ficamos no Lucy in disguise with diamond e ai, a gente vai terminando não vou voltar aqui mais no canal com o Hot Dogs porque eu acho que o jogo é um jogo bem conhecido e não muito e mais antigo então assim não tem muito inédito a gente mostra, por exemplo a gente mostrou, por exemplo o Yakuza completo aqui no canal porque são poucos canais principalmente no Brasil que que jogaram o Yakuza completo, né? então foi uma coisa inédita praticamente acho que nenhum outro canal jogou o Yakuza 5 completo aqui no canal brasileiro, né? então foi por isso agora o Hot Dogs eu acho que tem muitos canais que jogaram o Hot Dogs completo acho que uh, cai errei uh, errei mas é isso, meus queridos gostaram do vídeo? dá um joinha pra gente adiciona os favoritos comentem divulguem se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram clique no sininho de notificação pra receber as novidades do canal nosso canal é diferente nosso canal sempre quer mostrar jogos mais variados possíveis mas jogos bons eu não gosto de jogo ruim não gosto de jogo bom mas o que a gente mostra é jogo ruim também aqui, né? é a vida mas é isso, meus queridos valeu e beijo no coração até a próxima uh, Caíbo Caíbo valeu